Raija de prudência, é a exclusividade que você merece a 8 minutos do aeroporto de Congonhas. Com certeza, esse é o 4 dormitórios de alto padrão mais bonito da região. Olha só, aqui você também encontra apartamentos de 2 ou 3 suítes e as obras já começaram. E a vista do apartamento é incrível. É a oportunidade única na região, com lazer para todas as idades. Fitness e salão de festas com pé direito duplo, tem piscina adulto com raio de 25 metros, churrasqueira com forno para pizza, quadra recreativa e muito mais. Ah, e a planta de 4 dormitórios possui ral social e elevador privativo com biometria. Passagem gourmet e o piso do terraço é entregue nivelado com a sala. Possui infra de ar condicionado nos dormitórios e um gerador que atende 2 pontos de uso geral. Ponto de água para a geladeira e a cozinha tem iluminação natural. E olha que legal, a área de serviço é separada. E ainda conta com diálogo personal. É a personalização do seu novo apartamento. E é claro que a Diálogo tem condições imperdíveis. Finançamento em até 180 meses direto com a construtora e é sem comprovação de renda. Então corre que são os últimos dias do decorado. Vale muito a pena conhecer esse projeto.